Pessoal, bem-vindos ao A Mesa. Hoje eu trago-vos um episódio extremamente especial para o qual eu já andava a guardar há imenso tempo. Eu hoje estou à mesa com o Alexandre Monteiro. Para quem não conhece o Alexandre, antes de mais devia, porque ele faz um trabalho muito interessante e ele é português e eu acho que é extremamente importante conhecer este tipo de pessoas fascinantes, pois o Alexandre, ele é especialista em decifrar pessoas. Ele vai-vos explicar o que é que é isto, mas é só para vocês terem uma ideia que ele basicamente é especialista em linguagem não verbal. Ele consegue ler o vosso corpo de forma a que vocês nem sequer precisem de falar para ele perceber o que é que vocês estão a sentir e se estão a mentir, se estão a dizer a verdade. Claro que não é uma ciência exata, claro que não é tudo certo, mas é um trabalho extremamente fascinante. Ele faz análises aqui connosco para vocês perceberem exemplos práticos. Ele ajuda-vos, ele diz-nos dicas também de como vocês próprios apanharem a mentira e como vocês podem perceber o que é que se passa entre um casal, como podem ser mais amigáveis, etc. Muitas dicas práticas e também me lê a minha pinta e eu fiquei bastante impressionado com a facilidade com que ele teve para ler o meu modo de estar e o meu modo de sentir. Portanto, fiquem para ver. Desta vez eu aconselho mesmo que vocês vejam no YouTube porque ele vai-me estar a ler no vídeo e vai estar a ver vídeos e a ver fotos e acho que é extremamente importante. Portanto, vejam no YouTube. O link está na descrição. Para quem não está no YouTube, até já! Boa! Alexandre, muito obrigado por teres aceito o meu convite. Antes de mais, como é que estás? Ora, é impecável e obrigado eu e para mim é um orgulho enorme estar a partilhar todos os segredos que eu sei ou os possíveis que podemos partilhar, que é para não criarmos traumas. E claro, muito bom e muito obrigado pelo convite. Para mim é um orgulho. Ainda bem. E pela primeira vez eu estou a falar com alguém que para além de me saber responder ou como é que estás se me perguntasses a mim como é que eu estou provavelmente tu sabrias mais sobre mim do que eu próprio, não é? Sim, porque é muito simples. Não é fácil. É simples nós decifrarmos as pessoas. E com o treino que eu tenho desde ex-agentes do FBI, da CIA, da Moçada, do MI6 com todo este conhecimento eu no máximo em 7 minutos consigo decifrar uma pessoa. Mas não é decifrar só o olá, está tudo bem. É muito mais do que isso. É a essência. É os medos. É o perfil. É o feitio. É como tu stressas. É como tu cuidas das pessoas. É tudo isso. E além. Ainda perceber como é que tu te sentes nesta fase. Ainda melhor. Perceber como é que é o teu estado emocional passado e qual é a relação com os teus pais. O que é que tu valorizas. Como é que é a tua liderança. Isto tudo em 7 minutos. E mesmo assim, em videochamada com distância física tu consegues tirar essa pinta digamos assim à pessoa. Sim. E atenção. Porque o mundo não verbal não é só o corpo. É tudo onde nós estamos envolvidos. Desde o corpo o background a barba a roupa as sobrancelhas o tipo de penteado há muitas informações que a maior parte das pessoas não tem a perceção da quantidade de informação que dão. Por isso é muito engraçado. Até a fotografia que tu tens ao fundo em cima diz alguma coisa sobre ti. Aqui no caso. Exato. A forma como tu organizas os livros diz alguma coisa sobre ti. Claro que eu sei que o meu livro está ali em cima que é de propósito não é? De acordo porque não é assim que tu arrumas mas é muito engraçado perceber toda a dinâmica. por isso mesmo online nós sabendo o que é que nós devemos ver é fácil interpretar a pessoa. A forma como mexes com as mãos a forma como estás inclinado a questão dos ombros como é que estão ou não a inclinação da cabeça tudo isto é pista. Os fones que tu usas o microfone que tu usas quer dizer que tudo 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 é pista. Por isso o Olá tudo bem antes de acontecer o Olá tudo bem já estou eu a ler as pessoas através de todas estas pistas. E é engraçado tu falares no Olá tudo bem porque a resposta a mentir ao mundo é é essa pergunta como é que tu estás a maior parte das pessoas o que é que diz está tudo bem tudo bem quando muitas vezes não está e o engraçado é nós compreendermos isso por isso então tu neste caso só destes breves segundos que estivemos a falar consegues tirar alguma coisa prática de mim alguma eleação sim consigo perceber como é que tu queres comunicar comigo como é que eu devo comunicar contigo se devo ser uma pessoa mais pragmática se devo ser uma pessoa mais emocional se devo ser uma pessoa com mais energia com menos energia se me devo devo debruçar mais sobre a imagem se me devo afastar mais que temas é que nós vamos falar consigo compreender isto tudo para quê? para influenciar também porque o de cifrar pessoas não é só ler pessoas claro porque só saber ler pessoas não é suficiente ou não serve para nada sim nós temos é que ler pessoas e depois saber o que é que nós vamos fazer com isso até esta questão deste movimento que tu fazes não é? porque tu és uma pessoa de análise não é? és uma pessoa que gostas de informação és uma pessoa que tendes a ser mais ansiosa sabes disso não é? sabes que tem ligeira ansiedade eu digo ligeira para ser simpático contigo sim e depois és uma pessoa que implodes não explodes implodes que é até explodires vais acumulando acumulando mas quando acumulas demasiado quer dizer que eu não posso desafiar-te bastante quer dizer que eu tenho que ser empático tenho que ser energia tenho que criar ligação contigo muitas vezes não só com informação porque tu gostas de informação mas também com a parte de ligação com a parte de empatia compreender o que é que tu valorizas o que é que não valorizas ser até às vezes a informação artística aqui tu és uma pessoa que gostas de arte 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 não quer dizer que seja pintura arte pode ser música por exemplo sim e é fácil perceber a música não é? fácil perceber a música esta guitarra exatamente uma pista um tema que eu quisesse para nós criarmos ligação como nós gostamos não quer dizer que tu sejas músico sim 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 pode ser uma lembrança pode ser uma coisa alguém que tenha oferecido alguém que tu saibas tocar viola não quer dizer que seja isso a questão é quem te ofereceu isso há alguma ligação qualquer e se tu colocas isso há por cá uma ligação qualquer atenção primeiro tinha que te perguntar se essa armária era teu claro 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 o que tu podias imaginar que estás na casa de um amigo eu estou aqui agora a falar contigo mas depois tinha que fazer aquelas perguntas que é estás em tua casa lá estou então a tua sala como é que é? pá estou fixe eu ao fazer isto como é que é a tua sala tu dizes é fixe que é como estás a dizer a sala é minha eu não te vou perguntar se a sala é tua sim 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 depois tendo tudo isto se eu te quero influenciar como é que eu faria? vamos falar de música por exemplo o Alexandre é como eu ele gosta das mesmas coisas que eu por isso é que é importante cifrar pessoas e depois tenho que ser mais organizado na minha informação porque eu sei que tu já tens um plano para esta entrevista eu sei que tu já combinaste as perguntas para esta entrevista eu neste momento estou-te a dar emoção mas depois tenho que voltar outra vez a acalmar porque tu tens essa organização pela forma como organizas os teus livros ok e como é que tu me tiraste a pinta da ansiedade? a ansiedade vem pelos toques que tu dás em ti próprio ainda agora o que é que fizeste? sim fizeste este toque aqui tem a ver com esta parte e depois tem todo um perfil comportamental que tu tens porque às vezes basta perceber o perfil para perceber como é que tu vais agir perante as situações claro não quer dizer que seja totalmente exato é de acordo às pistas que eu vejo tu correspondes a um perfil e este perfil normalmente faz assim e eu vou-te fazendo testes não é? vou-te fazendo testes claro como tu agora não vou meter agora contigo para tu explodir ou algo deste género não era isto que eu ia fazer mas vou fazendo testes e dizer assim olha tu faço-te uma coisa qualquer desafio-te imagina eu desafiar-te na tua inteligência tinha um inimigo essa foi muito boa essa foi muito boa não é é sério imagina como é que tu te puseste logo como é que tu mudaste logo afastaste logo o braço quer dizer que isto é um gesto territorial ok aqui a inteligência é uma da coisa que eu valorizo porquê? porque o teu braço afastou sentiste-te seguro eu já vi muito o teu trabalho li o teu livro ouvi as tuas entrevistas ouvi e vi as tuas entrevistas para o maluco beleza vi a tua TEDx e ainda vi mais uma outra coisa no YouTube e ainda tinha visto umas coisas que eu também quero mostrar aqui que me deixaram um pouco assustado até para esta entrevista de vamos ver o que é que o Alexandre consegue mesmo fazer só que eu também falei disto com alguns amigos que pensam isto é incrível e não sei o que falei com outros que não isto não pode ser isto é banha da cobra porque eu também sei que tu já passaste muito por isto no início de muito ceticismo só que isto para dizer o que quando tu falaste na parte da ansiedade eu já ali fiquei um bocadinho ok eu calculo que ele não saiba nada sobre mim mesmo que ele tenha visto alguma coisa sobre o podcast há lá uns episódios de ansiedade mas provavelmente nem viu não é isso e achei curioso mas quando tu tocaste na parte da inteligência e de dizeres que se me fosses desafiar na inteligência para mim seria um problema eu aí eu pensei pá não há forma de alguém que seja externo a mim e até às pessoas mais próximas a mim conseguirem ir buscar esta ilação porque não é não é normal e não é comum alguém ir buscar essa ilação eu acho que aí pá tu convenceste mesmo que há aqui alguma coisa que por muito que se desacredita ou que seja há aqui alguma coisa a acontecer que eu não estou a entender e que está para além de mim e pronto acontece acontece porque não é normal podias ter pegado em muita coisa por exemplo peças que tu pegaste da música etc é aquelas coisas um bocado transversais toda a gente gosta de música agora desafiares-me na minha inteligência seria um problema para mim pá essa foi foi forte foi lá bem profunda porque a maior parte das pessoas não faz ideia de que isso seria um problema é giro quando tu falas dos descrentes eu compreendo porque o ceticismo também é o que nos faz crescer eu também tenho que acreditar em tudo eu tenho que o ver para crer e um bocado o que nós fizemos agora foi o ver para crer só que há os descrentes porque não conhecem e há os descrentes porque têm medo sim porque é aquela questão será que eu estou a transmitir assim tanta coisa que eu não sabia que transmitia será que o outro consegue-me conhecer sem que eu queira que a pessoa me conheça e isto gera algum medo quer dizer que o desconhecido gera medo agora temos os dois tipos de descrente e é sempre mais fácil nós negarmos do que compreendermos porque é muito mais fácil para nós negarmos isto sim 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 eu fiquei sem dúvida impressionado e agora estou a fazer outra vez este gesto e eu não sei porque é que estou a fazer mas pronto tu certamente saberás e eu acho que antes de falar aqui um bocadinho mais sobre ti e sobre o que tu fazes etc portanto tu para além de decifrares pessoas e que já explicaste um bocadinho o que é tu és autor tens dois livros um que lançaste muito recentemente tens aí este é o antigo este é o antigo que está aqui este é o novo esse é o novo boa o antigo eu sei que é um guia muito prático de fazer com que as pessoas se suportem desta ciência não exata de decifrar pessoas para conseguirem melhorar as suas relações seja profissionais sejam laborais onde a mim mais me surpreendeu nem tanto por ler o livro mas por te ouvir no Maluco Beleza foi na questão das relações dos pais e filhos e depois mais à frente eu gostaria eu gostaria de lá ir agora eu queria só aqui partilhar a minha tela para mostrar às pessoas um bocadinho daquilo que que me fascinou mesmo quando quando eu comecei a ouvir falar sobre ti portanto estás a ver a minha tela certo? estou tens aqui o teu o teu instagram só para as pessoas também se habituarem e depois perceberem o que é que tu trazes de conteúdo para as redes tanto fotografias a explicar um bocadinho o que é que significam o gesto portanto vemos aqui o stress do nosso selecionador que ele também se fosse no lugar dele também teria e depois e é engraçado às vezes o que é engraçado às vezes é eu coloco estas fotografias as pessoas dizem ah um gesto não diz nada e não é um gesto tem que haver vários gestos para nós interpretarmos um perfil quer dizer que eu quando te leio a ti não vou ler ok ele fez isto e é isto não eu quando coloco nas redes um gesto alerto para aquele gesto mas só é aquele e muitos mais eu quando cifro uma fotografia às vezes as pessoas dizem mas tu não não sabes o contexto tu não sabes isto não eu sei tudo neste caso para a análise eu preciso saber isto tudo agora não vou estar a colocar aqui esta informação de toda porque o objetivo é alertar para o poder do mundo não verbal e depois deste alerta perceber este poder as pessoas irem investigar mais sobre isto aprenderem mais perceberem porque é que as coisas acontecem assim qual é a razão biológica qual é a razão evolutiva qual é a relação emocional qual é a razão neuroquímica o que é que está a acontecer no cérebro o que é que está a ser processado a nível neurónico onde é que está a energia no cérebro tudo isto claro que eu não vou traduzir aqui no fundo aqui o que eu dou é ligas o interruptor tens luz o processo que está antes do interruptor isto claro que são informações é que vai acontecer e isto aqui nunca tive oportunidade de partilhar isto é que as pessoas muitas vezes dizem ok mas isto não é bem assim por causa de blá 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 não há todo um estudo há todo um caminho tal que as pessoas quando me ouvirem dizer a ti ok a tua inteligência não pode ser desafiada as pessoas vão dizer ok isto é ligar o interruptor agora tudo o que está por trás disto são 20 anos de conhecimento 20 anos de reflexão 20 anos de obsessão por decifrar pessoas sim e pessoas vão ter te interrompido não 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 para eu estar a a dizer-te isto isto não é não é tão fácil mas é simples é pois é simples como quem diz mas eu percebo tudo eu percebo o que estás a dizer no sentido de há aqui muito trabalho por trás e lá está também é uma análise que assenta em várias vertentes não é isto assenta em várias ciências neurociência psicologia tu falas até também de terapia de psicoterapia que eu fiquei curioso não percebi tanto onde é que está a ligação mas isso também já te pergunto agora é óbvio que para qualquer pessoa que se depar com isto fica um bocado ah isto pode significar tanta coisa e pode só que quando tu começas a olhar para os sinais todos ahm aí já já é como por exemplo na mentira do pouco que eu aprendi ou percebi ahm do que eu fui ouvindo de ti por exemplo se a pessoa tem uma mudança mais ou menos radical no seu ahm comportamento ou naquilo que é o comportamento normal se diz uma coisa que é suposto ter a certeza mas levanta os ombros é um sinal de que algo está errado se mostra desconforto a tocar no olho no nariz no pescoço pode ser alergia mas quando se junta a estas coisas todas não é tu já começas a pensar há aqui alguma coisa que à partida não está certa porque há muitos sinais de alerta e depois é também olhar para as coisas de forma probabilística não é ahm não há certezas não há certezas nem nada nem na matemática fosse certa sim quem inventou todas as equações matemáticas para descobrir o que foi ainda estávamos a andar eu não sei não percebo nada de matemática para estar a dizer isto mas sei que a matemática é uma ciência exata mas não é uma ciência estagnada sim 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 é exato o que se descobre ok o mais um é dois ok mas há muitas formas matemáticas que são são otimizadas que são mudadas quer dizer não há certeza não pode ser não há nada não mas há muitas ciências que não vivem só da certeza vivem do que? da constante evolução claro que o comportamento humano a parte da certeza é muito mais desafiante porque estamos a falar com uma máquina que é a mais evoluída no mundo não há nenhum computador ou não há nenhuma fórmula matemática que consiga fazer aquilo e traduzir aquilo que se passa aqui dentro não há nós é que não temos capacidade ainda para decifrar tudo o que está aqui dentro nós conhecemos mais já se calhar sobre o mar do que conhecemos sobre o cérebro e dizem que a nossa única previsibilidade é sermos imprevisíveis não é? exato porque é assim basta que uma zona do cérebro tenha qualquer desafio biológico ou neurológico que muda todo o comportamento é o que nós chamamos de pistas especiais por exemplo se tiveres um síndrome autista toda a linguagem não verbal tem impacto eu não posso estar a decifrar uma pessoa autista da mesma forma que decifrar uma pessoa que não tem autismo isto nós temos que ter muita atenção se eu tiver um síndrome um síndrome pronto que é o da psicopatia sim também é uma doença não tem cura a psicopatia eu tenho comportamentos diferentes do que uma pessoa que não tem a psicopatia e a psicopatia pode ser genética pode ser ambiental quer dizer que há toda uma questão de variáveis a acontecer e por isso é que eu tenho que ter este conhecimento todo não basta ser saber só linguagem corporal porque quem só sabe linguagem corporal vai perder muita informação isto é como tu lês um livro sabendo só a letra A claro claro não vai fazer daí eu tenho que saber biologia porque é que a biologia influencia o comportamento humano que depois traduz este comportamento humano em que? em sinais porque a linguagem corporal são sintomas são sintomas quer dizer quando tu mexes o braço quando tu fazes isto isto aqui não quer dizer nada isto quer dizer que tu sentiste aqui qualquer coisa que mudou a tua neuroquímica que deu energia numa zona do cérebro específica que fez com que tu fizeste isto para eu interpretar isto da mesma forma de energia eu estou a dizer energia porque o nosso cérebro também é energia também não é energia esotérica não estou a falar de energia energia que se dá através do que? da comunicação entre os neurónios e isto para eu interpretar isto eu não estou a inventar que este braço quer dizer isto quer dizer que há uma tradução que quando eu me sinto assim eu vou criar um sintoma que é fazer isto com o braço e é isto que tu tens de fazer e depois é através da neurologia através da biologia antropologia porque este gesto aqui também também tem a ver com a antropologia tem a ver com a evolução porque os animais que são mais poderosos têm mais território para quê? para garantir mais a sobrevivência quando tu fazes isto tu estás a criar território quer dizer tu não gostas de ser desafiado por isso é que tu fazes isto e esta componente de emoção evolução e biologia traduziu-se todo onde? só na questão do braço porque o braço se não houvesse toda esta conjugação de fatores tu nunca farias isto o que é que fazias? colocavas as mãos à frente dos genitais porquê? porque a energia em vez de ir para a zona do território a zona mamífera tinha ido para a zona reptiliana onde tu estavas ameaçado que era a parte da amigla então a amigla o que é que diz? ou paras ou foges ou lutas não fazias o gesto territorial fazias o gesto de proteger os genitais para quê? porque estás com medo paras pois é que há pessoas que colocam as mãos à frente dos genitais quer dizer que traduzir isto o gesto no fundo é um sintoma agora eu através dos sintomas tenho que descobrir o quê? a essência que é a questão se é inteligência não é inteligência como é que tu queres ser amado porque os teus comportamentos dizem-me como é que tu queres ser amado o que é que tu tens medo dizem-me isto tudo não é? por exemplo o teu medo de falhar isto é traduzido tudo através do teu comportamento não é? e nós temos que ter esta tradução de sintomas para a biologia onde é que a terapia me ajuda? olha pronto já que falaste da terapia sim a terapia ajuda-me depois primeiro as investigações que acontecem na terapia ajudam-me a compreender melhor a pessoa mas ajudam-me mais onde? a comunicar com a pessoa como é que eu posso comunicar contigo de forma a ligar contigo e a descobrir mais sobre ti e até influenciar-te porque a terapia também tem um papel de influência subliminar e para tu teres esta necessidade de comunicar as pessoas tens de conhecer o cérebro na sua essência na parte emocional porque se não conheces a biologia não conheces a emoção dificilmente vais compreender a razão e tornas-te um decifrador intuitivo que é ok a pessoa é má que é o que faz o decifrador intuitivo aquela pessoa tem a mania sim aquela pessoa é boa decifrador intuitivo aquela pessoa tramou-me e eu pensei que ela era boa porquê? porque eu fui um decifrador intuitivo porque o pior inimigo dos decifradores são as emoções eu quando gosto das pessoas eu não vou ver os sinais maus porquê? porque toda esta parte biológica e química neuroquímica vai influenciar a minha razão influencia tudo por isso é que nós nos apaixonamos porque se não fosse esta neuroquímica de gostarmos das pessoas nos apaixonarmos ninguém casava ninguém namorava nem ninguém tinha amigos porquê? porque esta reunião destas hormonas todas que é oxitocina dopamina fenilteamina serotonina isto cria uma duvideira em ti e tu nem te apercebes tu quando há esta libertação de todas estas substâncias tu ficas bêbado e esta bebedeira o que é que te dás? eu gosto desta pessoa e não vou ver defeitos ativa-te o sistema de ativação reticular onde te vai obrigar a focar em quê? naquilo que é bom quando tu não gostas da pessoa o que é que libertas? adrenalina e cortisol o que sentes ameaçado o que é que isto vai dar? vai-te ativar a amígdula tu ficas mais atento a sinais de perigo e tudo o que aquela pessoa faça de perigo eu logo vi que esta pessoa era perigosa eu logo ah viste? viste? a pessoa mexeu um dedo é perigosa aí a pessoa fez isto é perigosa porquê? porque o sistema de ativação reticular o que é que diz? foca-te no medo foca-te na ameaça por isso é que as pessoas que nós gostamos são espetaculares as pessoas que nós não gostamos não são espetaculares as pessoas que nós gostamos são competentes as pessoas que nós não gostamos são incompetentes e é esta bebedeira da natureza que nos faz decifrar as pessoas de uma forma intuitiva e isto lá está as pessoas não notam sim, sim, sim sim, sim lá está eu agora por exemplo estava só a dizer que eu estava-me a coçar mas que era mesmo como chão que era para ter um pensares que era um sinal só que lá está como eu estou a fazer isto também há muitas coisas que são aleatórias mas ao fim do dia é um bocadinho aquilo que estávamos a falar tu fazeres um gesto de desconforto é uma coisa agora o gesto de desconforto encaixar nas tuas outras coisas todas tu percebes que lá está que não é um ponto aleatório mas sim um sintoma ou mais um sintoma daquilo que está a acontecer em ti foi uma explicação sim, para compreender o contexto claro, como nós temos falado o contexto temos que falar o que é que tu estás a fazer o que é que eu estou a dizer há questões tu podes mostrar um desconforto porque se calhar eu fui demasiado confuso a explicar qualquer coisa não quer dizer que tu não gostes que tu não queiras mas se calhar olha se calhar estou a ir por uma parte muito técnica e não faz sentido ir para a parte técnica ou então se calhar estou a falar demasiado rápido e depois isto já era confusão se calhar está-te a dar desafios porque estou a falar coisas que são novas para ti e o teu cérebro diz assim já está a gastar mais energia como sou mais afiante estou a gastar mais energia e não estou a conseguir acompanhar a parte das substâncias todas pode ser muita coisa eu não posso é ser um adivinhador claro eu tenho vejo o sinal e depois faço perguntas eu tenho que perguntar a ti olha depois de eu falar numa conversa normal claro que aqui neste contexto não mas numa conversa normal o que é que eu faria? se fazias um sinal qualquer não é? o que é que eu digo estou a falar e digo assim olha Jorge faz sentido para ti e tu dizes-me Alexandre faz sentido mas blá 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 e eu aqui ok em vez de eu estar aqui blá 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 e ele percebeu tudo e ficou confortável tudo não paro e digo assim ok Jorge em vez de quando é que tu vejas fazer sinal abrando o ritmo paro e digo Jorge faz sentido para ti e tu dizes faz o que é que eu fiz? dois sinais não e quando eu sei e tu não faz 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 e o que é que eu digo aqui? ok eu sei que o Jorge tem aqui qualquer coisa que me quer dizer não me está a dizer porquê? ou porque tem vergonha ou porque não faz sentido ou porque tem medo de consequências imagina que eu sou o teu chefe tu vais me dizer quase sempre o quê? ah sim sim está bem chefe está bem está bem não é? quer dizer que nós no fundo este mundo não verbal são sinais não são certezas isto é um GPS que te vai dar o melhor caminho para tu chegares a algum lado não é verdade porque é isto que serve não é para para estar a julgar pessoas há pessoas que querem aprender para julgar mas isto não serve para julgar isto serve para quê? para investigar mais pá eu nisso por acaso tenho um bom exemplo em que eu falhei também falhei acertei e falhei ao mesmo tempo porque que eu através desse sinal por exemplo de dizer que sim mas abanar com a cabeça inconscientemente como não eu apanhei uma pessoa a mentir e foi uma altura em que eu andava a ver Light to Me também e pronto e achava-me o maior da minha aldeia a decifrar pessoas como é óbvio e então apanhei e pronto e comecei e pensei epá apanhei a primeira vez então agora já ninguém me para isto agora vai ser sempre só que eu depois lá está comecei a ver a situação de que eu começava a ver pessoas a usar este abanar de cabeça não como a contrariar o que estão a dizer mas como enfatizar o que estão a dizer depende da palavra Jorge é assim a questão é não basta o sinal sim ou não com a cabeça nós temos que criar congruência entre o que sai daqui e o que é feito aqui se eu digo sempre ou muito ou nunca a cabeça vai-me fazer este movimento assim gosto muito disto sim isto é congruente é muito porque quando é muito o nosso cérebro tende o nosso cérebro não o nosso corpo tende a mostrar que é muito expande e com a cabeça o que é que nós temos que criar visão muito muito sempre são coisas ambíguas aquilo que nós falámos é a questão da ambiguidade sempre ou nunca isto aqui agora quando eu digo a palavra sim ou não aí sim que é sim assim o trabalho está bem feito sim isto aqui é congruente agora se o trabalho está bem feito sim incongruente claro e é que é pista agora nós temos é que saber ligar temos de saber não temos é que aprender não é uma questão de saber é uma questão de ter consciência a palavra que sai é sim ou não sendo sim ou não a cabeça tem que acompanhar agora se for o muito o sempre o nunca o às vezes aí claro que a cabeça pode fazer este movimento lateral e depende também da cultura não é? porque há pessoas que depois dizem ah mas os indianos não fazem assim ok mas eu não estou a falar na cultura indiana quando eu falar com os indianos eu sei que este sinal é assim porque há pessoas também ao ler pessoas têm a vontade de ler pelas exceções que é este gesto não é bem assim e eu pergunto porquê? porque um tio de uma prima que vive nos Estados Unidos porque sua vez tinha uma irmã que vive na China que conheceu um monge no Tibete que por sua vez era treinador do surfista que está na Austrália ele fez pá este toque e não queria dizer isso ok sim 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 claro que isto também é mau porque nada vai ser verdadeiro claro que há sinais que podem ser mais assertivos e há sinais que podem ser mais abrangentes agora o conjunto dos sinais como tu dizes e bem é o que nos dá poder dá-nos poder é ok tocastes em que tempo é que tocastes ok eu não vou dizer ah ele não gosta do que eu estou a dizer não se calhar ele está a ter um sentimento de confusão porque eu estou a falar de muita coisa que ele não controla como ele foca-se na inteligência quando se sente que não conhece se sente que perde poder e ao sentir que perde poder gerou-te um desconforto e isto é o que eu tenho que interpretar ok é uma boa é uma boa interpretação é essa parte do sair fora do controle essencialmente porque lá está depois também pode ir nas duas vertentes tu podes estar desse lado e está a pensar pronto ele está sendo-se fora do controle e está desconfortável com a parte da inteligência ou sendo-se fora do controle porque tem as coisas guiadas com questões e nós estamos a falar de outra coisa mas faz todo o sentido e acho que pá é é muito interessante e acho que agora mais do que nunca as pessoas devem olhar mais sobre o teu trabalho para quem ainda nunca se quiser comprometer a comprar um livro o que seja mas que eu acho que faz sentido para aprenderem mais vem aqui ao teu Instagram dá para perceber logo imensa coisa do que tu fazes tu tens agora até vídeos curtos a explicar e legendados para o pessoal que estiver sem som e tudo conseguir perceber o que é que se passa e depois tu fazes análises de coisas extremamente atuais por exemplo ainda agora temos aqui uma do jornalista que foi apanhada em Minsk não é? Exato onde normalmente os reféns são obrigados a deixar o padrão alerte isto é basicamente um light em tempo real exato e o que é que faço eu quero as pessoas às vezes só para alertar as pessoas eu não quero que as pessoas ao lerem estas publicações fiquem especialistas em nem pessoas a questão é quem não quiser investir pelo menos aqui vai ter algum conhecimento do poder que pode ter e que até o pode ajudar no dia a dia porque quem consultar no Instagram de baixo acima fica quase especialista em decifrar pessoas porque há lá tanta informação tanta informação fica especialista em decifrar pessoas agora nós temos é que ter a perceção que há contextos há ambientes há situações que moldam os sinais agora há questões que são bastante básicas por exemplo aqui o vídeo que tu tens três dicas para uma ligação poderosa numa conversa isto tudo de decifrar pessoas também serve para quê? para influenciar não é? eu não dou estas dicas ligações poderosas naqueles primeiros segundos e para criarmos esta ligação temos de ter em conta três fatores primeiro comece positivo existe uma tendência enorme de começar em positivo começar com a queixinha a queixinha até é contagiosa não se queixe comece positivo de seguida comece a falar sobre a outra pessoa fale sobre o tu a tua opinião o que é que aconteceu contigo não caia na armadilha de começar a falar sobre si e depois com o verso simples o cérebro que vê como simples lembra recorda quando tendemos a complicar o cérebro esquece veja o exemplo do Obama o Obama quando discursava o nível do discurso dele de conhecimento era de oitavo ano quer dizer que uma criança que anda no oitavo ano consegue perceber o olá é importante nós criarmos o Obama diz eu acho engraçado por isso quanto mais complicar menos a pessoa vai recordar porquê? porque o nosso cérebro é preguiçoso mas não é estúpido complicar gera confusão confusão gera não lembrar não dá impacto por isso comece simples comece por outra pessoa e comece positivo o meu nome é Alexandre Monteiro e sou especialista em decifrar pessoas desculpa desculpa eu sei que provavelmente tens um comentário aqui a acrescentar mas agora que falaste aqui no Obama eu recordei-me de uma coisa muito curiosa que tu falas que o Obama e o Trump objetivamente a nível de coisas feitas não são tão distintos aquilo que os separa imenso é a forma como o público reage ou reagia aos dois e isso tem muito a ver com o discurso não é? e com os promenores Exato porque é assim é a tal emoção quando nós ficamos bêbados com alguém que gostamos dela nós vamos defendê-la nós vamos percebê-la como melhor nós vamos perceber ok é mais líder quando nós não gostamos da pessoa tudo é crítica eu não estou a dizer que o Obama é melhor que o Trump o Trump é melhor que o Obama porque eu não percebo nada de político claro o que o baseio é em factos escritos e fatos comprovados eu no outro dia ouvi não sei a veracidade disto mas o Obama esteve mais dias em guerra do que propriamente o Trump eu não tenho atenção eu não consegui confirmar estes factos porque já há pouco tempo mas doutro exemplo muito simples o Trump se perguntarem isto às vezes cria inimigos anticorpos quando as pessoas veem isto parece que eu estou a defender o Trump não claro eu estou a dizer é que a cifra dela é moldada pela emoção vê o seguinte quando se fala dos imigrantes mexicanos da retenção dos campos de retenção dos imigrantes mexicanos a maior parte das pessoas o que é que diz foi o Trump que criou estes campos o que não é verdade estes campos foram criados sobre o mandato do mandato do do Obama só que ninguém associa o Obama a estes campos claro eu por acaso já tinha ouvido falar ninguém e outras questões que eu não percebo nem vou entrar nisto a questão é para mim faz muito mais entre aspas lógica o Obama ser uma pessoa porreira e o Trump não por exemplo o Biden é considerado também o parceiro do Obama que também é uma pessoa porreira e tudo no outro dia ele foi agressivo para uma jornalista alguém viu isto viste alguma coisa escrita viste mimos não porque o Biden é um porreiro tanto que o Biden depois teve pedi desculpas mais tarde por o comportamento agressivo que teve com a jornalista se fosse o Trump a fazer isto ui era uma notícia ele era isto era aquilo era aquilo agora como é o Biden é assim e o mesmo acontece na nossa vida na nossa vida claro que os meus filhos por isso é que nós dizemos os meus filhos são sempre os melhores não é? é o que nós dizemos muitas vezes não é? porque esta moca emocional faz as pessoas acreditarem assim por exemplo o filho tu às vezes naqueles concursos de talentos aparecem lá aquelas pessoas a cantar mal sim as pessoas mesmo que cantam bem porquê? porque a mãe ou o pai ou um amigo diz vai porque tu cantas mesmo bem porquê? porque ela gosta dela a pessoa por muito mal que cante o pai ou a mãe diz opá tu cantas pareces um anjo e depois quando chega à realidade o que é que as pessoas dizem? ok afinal eu não canto nada o que é que aparece? o ego e quando o ego é ferido nós entramos em raiva e quando estamos em raiva ficamos mais estúpidos e não ouvimos tanto por isso mesmo que o júri diga tu que não cantas nada a pessoa o que é que vai dizer? estão contra mim porquê? porque me afetaram o ego entra em modo menos racional e depois normalmente sai a geneira pá não é isso eu eu fico muito fascinado com a dinâmica toda e o processo todo que está por trás também também sou muito fascinado por neurociência e pelas ciências comportamentais etc e ao mesmo tempo quanto mais uma pessoa acha que é impossível prever o comportamento humano etc também por outro lado cada vez nós parecemos mais previsíveis e acompanhar o teu trabalho e ler o livro e ver as tuas entrevistas eu acho que também mostra muito isto porque lá está é aquilo eu por acaso há pouco tinha por exemplo aqui um vídeo para mostrar tu lembras-te deste vídeo? Coitada da Maria coitada coitada é que tu fizeste isto à rapariga basicamente só de analisá-la e eu pensei isto deve ser ou é treta ou é incrível e estava aqui vamos mostrar ao pessoal só para eles verem como é que é só que tu acabaste-me por fazer isso a mim também e agora para mim não foi treta foi incrível e então lá está eu percebo porque é que as pessoas depois também começam a entrar no ah isto é esotérico e eu sei que tu já falaste que tu antes quando começaste eras tomado como cartomante e bruxo tu ainda lidas muito com esse ceticismo ou agora já já menos? não ainda continua ainda não é menos claro que é menos porque a informação já chega a mais pessoas e uma das minhas missões era traduzir esta linguagem para o gestor para o líder para a mãe para o pai para o filho para a entrevista de trabalho e as pessoas começaram a olhar para isto como algo útil uma comunicação útil e diferenciadora é mais fácil agora só que ainda encontro muito esta questão de ok isto não pode acontecer porque isto não tem isto parece magia isto não é verdade e eu até vou partilhar algo que nunca partilhei com ninguém eu olho para esta linguagem como a algoritmia a algoritmia a nível de programação informática eu olho para o cérebro como um programa a correr se então se não e eu olho assim ok se é isto então é isto só que são muitos programas a acontecer é muita informação juntando a biologia emulsão razão e evolução para quê? para fazer toda esta análise por isso para mim é fácil logo abre por exemplo a Maria eu não conhecia a Maria de lado nenhum nem sabia que era a Maria que ia abrir esta intervenção que o objetivo era o partilhar informação não era decifrar a Maria e ela pediu ok e então calhou como calhou contigo é a mesma coisa e provavelmente ela nunca mais vai querer falar contigo não por acaso até ficámos amigos mas o que vale é que ela é uma pessoa que leva a vida de uma forma mais otimista porque se fosse outra pessoa eu também sabia disto porque senão também não metia com ela porque senão também não posso entrar no mundo da pessoa quando sinto que ela vai ficar ferida também sem ter esse estado e então mas correu mesmo bem e ficámos amigos e até depois pude promover porque depois até ele pediu e na altura Maria posso partilhar isto porque eu achei tão engraçado ela ficar tão vulnerável e não se importar que lá está que até parece ok isto aqui parece que é mas que não é não aconteceu eu vou só aqui mostrar um bocadinho do clipe basicamente ela está a falar contigo nota-se que ela está nervosa que há aqui muitos sinais só que lá está nós eu vejo que há sinais do quê? não sei há sinais depois é a parte em que tu entras vamos ver aqui primeiro nem preciso muito mais tempo do que estes pequenos minutos que nem são tanto basta ver onde é que tens os anéis basta ver isso basta a forma como tu falaste com as pistolas pode saber muito mais sobre ti do que a maior parte das pessoas e é extraordinário perceber só com pequenos sinais desculpa os anéis os anéis só pelos anéis exatamente só pelos anéis por exemplo tu tens tens anéis aqui nos dedos indicadores não é? aqui nos dedos indicadores é onde tens dois anéis então isto indica o quê? o que é que és uma pessoa autoritária tu disfarças é bem tu tens mão feitio mas é disfarçado isso é impecável e quando falas com a pistola é a mesma coisa que é és uma pessoa que dás muita opinião e é escética naquilo que ouves e essa forma como estás a agarrar a cadeira a forma como estás a agarrar a cadeira assim de lá desafio a poder não fecha agora os punhos que não vale a pena que isso indica atenção mas é uma atenção acima dos braços e estás a colocar agora as mãos nos joelhos colocaste as mãos nos joelhos para quê? eu quero-me ir embora tire-me deste filme que eu já não quero pertencer a este filme e tocaste um anel sabes porquê? diz assim eu preciso da proteção da pessoa que eu amo não é? que eu quero mesmo porque aqui estão-se a meter comigo opa eu posso ir embora eu não posso bem coitada coitada exato não foi fácil não foi fácil para ela só que ela depois lá está porquê que eu continuo? porque ela dá-me um gesto de aceitação eu coloco o cabelo atrás da orelha eu não falei nisso na altura porque este gesto de aceitação que é ok eu estou a ser decifrada mas não me estou a importar e ela estava a brincar também com isto por isso é que ela faz este gesto assim porque se ela começasse a tocar no pescoço começasse a foçar aqui foçar os olhos ela faz aqui uma questão de vergonha também que eu depois não entrei nas sinais são muitos mais sinais do que aquilo que eu disse eu vi muito mais do que aquilo que eu disse portanto é que quando ela faz isto é vergonha é tapar mas não tapa mesmo quer continuar a ver mais apesar de estar com vergonha quero ver mais e depois faz o gesto territorial aquilo que tu fizeste há bocado colocar aqui ok eu aceito eu não gosto de ser desafiada mas podes continuar com isto é que depois também tem essa vertente que eu sinto muito é que tu às vezes te retrais porque tens que retrair não é? porque não podes estar a expor totalmente as pessoas porque tu lês imensa coisa das pessoas eu lembro até de ver sei lá acho que foi no caso dos pais da média qualquer coisa do género em que tu também parecia ou notava se quero eu crer que tu sabias mais alguma coisa que vias ali uma coisa ou outra mas também não te querias meter muito mais do que aquilo pronto que também faz todo o sentido aqui só para terminar esta partilha de vídeos eu queria-te perguntar se tu te importavas de eu mostrar aqui um ou outro só para tu analisares um daqueles que tu ainda não fizeste análise portanto eu tenho aqui um muito simples que andou aí na baila há algum tempo eu penso que tu falaste dele do window no caso fizeste uma pequena análise eu acho que até fizeste qualquer coisa sobre o sobre o número na altura em que ele pede desculpa por ter os supostos esquemas etc mas só aqui neste neste curto vídeo não vou passar tudo só este frame já diz alguma coisa sobre nós e o que é que diz no caso dele isto é uma desculpa é isso? é um pedir desculpas sim ele é um pedir desculpas quando tu peste desculpas as mãos estão assim não estão assim e as mãos tendem a ser simétricas ao falar e quando tu tens uma mão quieta e outra a mexer já há uma assimetria logo é desconfiar o pedir desculpa é verdadeiro? sim ou não? e a própria inclinação já está em modo de fuga bem tá eu não vou passar mais do que 10 segundos então ou 15 segundos porque eu até tenho medo do que tu descobras para aqui depois ainda descobres que o rapaz na final nem tem o Ferrari que é tudo que é tudo alugado é melhor não fazermos isso vamos aqui agora reagir a primeira congruência olha só fala com uma mão é estranho pessoas quando confessam não têm as duas mãos em cima da mesa têm as duas palmas das mãos expostas há pessoal tem um levantar do lábio que eu chamo o serviço de manipulador sim e eu uma coisa isto tem é uma diferença um delay entre o som e a imagem e eu procurei mais vídeos mas não consegui encontrar nada melhor quem me acompanha sabe que eu continuei com os meus lives até o ponto que eu percebi que isto só estava a dar palco a mais difamações mensagens de ódio e toda uma negatividade que foi exatamente a razão oposta pela qual eu comecei a produzir conteúdos para a internet vamos parar por aqui mas eu por acaso eu também acho que foi das poucas coisas que eu reparei é que ele levanta um bocado o lábio não é? em confissão todos nós podemos levantar o lábio não há problema por exemplo se eu me sentir mais inteligente faço isto se eu me sentir mais poderoso faço isto se eu sou um pai que estou a ralhar com o filho e estou a dizer eu é que mando aqui faço isto porque isto é superioridade contexto agora se isto aparece em confissão se eu fizer isto em confissão revela o quê? eu estou feliz por te enganar o inconsciente quer demonstrar que está feliz que é o chamado sorriso do manipulador por isso depende do contexto em que nós o fazemos se eu digo olha imagina Jorge vamos fazer um grande negócio vai correr tudo bem isto tu tens de desconfiar claro não vais julgar investigas mais por cada vez outros gestos por isso a mão eu estou a conversar contigo se reparas eu falo com as palmas das mãos para cima não falo com as palmas das mãos para baixo quer dizer quando eu estou em confissão e quando eu estou a ser honesto as minhas mãos tendem a ser mais movimento ou mais não estão fixas porque se reparas ele parece que colou as mãos à mesa sim é concluente claro que nós não conseguimos perceber aqui a dinâmica voz palavras versus os gestos mas é questão muitas vezes quando diz eu quero dar ele acho que até faz o gesto para dentro o que é incongruente é um ilustrador incongruente há muita informação muito e depois como é que ele fala normalmente nos outros vídeos é sempre assim pois isso também eu não sigo os vídeos os vídeos dele a verdade é essa não consigo responder isso daquilo que eu vi há indicadores de alerta muitos há muitos indicadores de alerta aquele que diz desculpas é verdadeiro não boa pronto se alguém tinha dúvidas acho que aqui está uma resposta até a própria dinâmica até a própria dinâmica tu falastes dos Ferraris quem tem Ferraris não se apresenta com aquela mesa e com aquela parede e com aquela roupa é incongruente quer dizer que são incongruências ok mas isso aí eu não poderia puxar pela vertente do minimalismo sei lá por exemplo não é congruente então se eu tenho um Ferrari é minimalista então quando eu me exibo eu tenho um Ferrari quando eu me justifico eu sou minimalista ah sim 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 estou a perceber estou a perceber eu acho que tu falaste nisso quando foi o Window em que ele usa muitas coisas muitos adereços e depois quando vai fazer o pedir desculpa ele aí jogou bem em que estava só de branco e não tinha relógios não tinha pulseiras não tinha nada é para ter aquele síndrome de ok ostentação gera ataque quer dizer quando eu quero que o grupo me siga eu ostento mas quando o grupo me acusa eu retiro a ostentação para quê? para não ser criticado ok faz tudo sentido e acredito que eles possam ter atido algum acompanhamento meio torto não é? não foste tu claro não 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 com quem quero com quem gosto e que vai usar toda esta arte para o bem agora estar a dar esta arte a pessoas quando não é para o bem não sim só aí porque isto dá para o bem e dá para o mal claro claro manipuladores por exemplo o Madoff para enganar bancos como o Santander como outras pessoas muito espertas no mundo da economia não é? ele teve que usar estas técnicas agora pessoas como o Obama para comunicar há pessoas como a Madre Teresa de Calcutá como a Merkel como o Macron como líderes mundiais eles têm que usar estas técnicas para ser ouvidos porque senão ninguém ouve sim sim estou a perceber só aí um à parte dado que falaste na questão de trabalhar com quem queres tu dás formações não só forças policiais por exemplo mas também dás sessões de mentoria ou como quiseres chamar CEOs celebridades influencers etc não é? treinadores 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 ok toda a componente que trabalha com pessoas toda a componente que trabalha com pessoas eu prefiro trabalhar com treinadores do que com jogadores porque é diferente a questão do trabalho é diferente uma questão é que tu tens um potencial e fazes com que aquela pessoa comunique seja ainda melhor outra coisa é que tu tens um treinador que sabe como fazer isso mas não sabe comunicar isso sim sim tu percebi por exemplo de futebol de hockey ou de futebol salão ou seja o que for os jogadores como ganham tanto muitas vezes são atacados pelo ego e se o treinador não compreender isto e começar em choque não vai conseguir comunicar por isso é que há muitas equipas que despedem o treinador não é o treinador que é despedido pelo presidente é a equipa que faz com que o treinador seja despedido ou não sim 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 isto resulta claro que eu não te posso dizer onde é que resulta porque as pessoas com quem eu trabalho é confidencial agora eu poderia te dar muitos exemplos uma pessoa com quem eu acho que tu não trabalhas nota-se mais para a linguagem dele seria o Jorge Jesus sim não não até porque eu já vi vídeos teus já avaliá-lo é sempre engraçado ver vídeos do Jorge Jesus mas contigo avaliá-los ainda é melhor portanto só por isso já vale para o pessoal te seguir no Instagram exato porque o Jorge Jesus tem uma comunicação muito muito emocional ok depois emoção juntamente com o ego normalmente dá merda porque é eu posso comunicar emocionalmente e é bom mas quando junto ao ego começa a distorcer a realidade sim depois quando os resultados não aparecem lembras-te de eu dizer que o ego gera agressividade gera raiva sim e eu vou transpor essa raiva para quem? para os outros e depois o que é que eu faço? culpo A culpo B porque a culpa não é minha o ego tem esta particularidade que é a culpa nunca é minha a culpa é sempre dos outros para quê? para se defender a sua auto-imagem e este ego evolucional não é? porque o ego servia para quê? para que na pré-história para isso é que servia o ego na pré-história tu sejas escolhido pelas fêmeas sim por isso é que tu tinhas que mostrar que tinhas mais muitas vezes do que o que tinhas fazias mais do que o que fazias tal como as mulheres também têm ego para ser escolhidas porque isto é um mecanismo o ego serve para a reprodução que é eu quero ser o escolhido agora hoje em dia o ego para que serve? para nada mas nós temos na nossa memória genética toda esta questão do ego sim é como como luta ou fuga para fugir dos tigres e dos leões etc hoje tu não foges dos leões e então ataques de pânico crises de ansiedade que é uma coisa que está muito na berra lá está também da genética que nós vamos vamos guardar então isto a ansiedade é um dos melhores exemplos que nós temos que não controlamos nada a nível do cérebro é muito difícil tu controlares um ataque de pânico e é estúpido até racional porque tu quando tens um ataque de pânico o que é que faz? ok um gatilho houve um gatilho que tu nem soubeste qual é que era tu nem sabes qual é o que é o gatilho e vem o ataque de pânico o que é que faz? começas a oxigenar para quê? para teres oxigênio para os músculos para queimar para fugires começas a palpitar o coração porquê? porque precisas mais sangue nessas zonas que é pernas e mãos começa a te dar um aperto no peito claro a adrenalina tem que ser para tu fugires e tu dizes fogo mas eu não tenho nada eu não tenho fugido nada o processo para não não toma conta até do teu cérebro tu deixas de conseguir racionalizar deixas de conseguir ouvir e só te apetece é fugir dali ou isolar-te e tu olhas para o ataque de pânico e dizes assim fogo isto é parvo então se eu não tenho medo nenhum porquê que eu tenho o ataque de pânico? é isto que acontece por isso é que nós não controlamos nada o ataque de pânico não se controla nos sintomas controla-se na sua origem e há pessoas que querem controlar os sintomas do ataque de pânico mas só que o ataque de pânico é perceber porquê que a pessoa tem medo o que é que faz-te explotar aquele medo qual é a razão qual é a origem e uma das coisas que eu vejo muito no ataque de pânico e isto é o que eu aprendi com a psicoterapia com a hipnoterapia com a terapia que ajuda-me a trabalhar também com os CEOs porque os CEOs têm muita ansiedade é como tu dizes a ansiedade é um dos males do nosso século e depois eu podia-te explicar toda a questão da dopamina da adrenalina tudo o que acontece por causa das redes sociais por causa dos tiktoks por causa da rapidez da informação rapidez da satisfação também gera muita ansiedade a ansiedade para tu controlares tens que aceitar primeiro há pessoas que lutam contra a ansiedade ah é o ataque de pânico não, não, não quero não quero quanto mais tu dizes que não queres mais o ataque de pânico vai aparecer então tu dizes assim ok uma das melhores ferramentas que tu podes ter é ataque de pânico tá, venha ele são 10 minutos que eu tenho aquela pica da adrenalina tu tens que compreender o ataque de pânico ok, o que é que me dá isto? foi um pico da adrenalina pá, começou aqui a bombar eu sei que o coração vai bater eu sei que vou sentir uma impressão no braço eu sei que vou começar a oxigenar vou ficar com a visão mais turva vou começar a abanar mais vou não conseguir ouvir o que é que nos estão a dizer ok são 10 minutos e aceitas ao aceitares ok todos os sintomas vão começar a minimizar mas tens que aceitar não podes lutar contra um ataque de pânico é pior coisa atenção estou a falar de uma forma mais soft porque há pessoas que precisam de outras terapias de outras psicoterapias mas a questão é aceitar principalmente aquelas pessoas que já têm medo de ter um ataque de pânico isto já está mais avançado porque tu já sabes que há pessoas que já têm medo de ter medo de ter um ataque de pânico isto já está aqui muito consolidado no programa porquê? porque no algoritmo há uma parte da programação que não está bem e nós temos que reprogramar aquela parte não é reprogramar a consequência não é? quando a pessoa já está em ataque de pânico tu não podes dizer para não para porque toda a biologia já está carregada já carregou o software já fostes só tens é que esperar é verdade opa morri olha temos pena temos pena temos pena é uma palavra uma palavra no caso não podes controlar um ataque de pânico já foi disputado ok às vezes o ataque de pânico surge quando tu simulas entre aspas ou sentes um sintoma do ataque de pânico sentes uma dorzinha aqui no peito está o gatilho não tinhas nada é verdade não tinhas nada ah gatilhou pronto foi isto agora tu dizes assim olha gatilhou olha morri temos pena pode ser pode ser aqui são âncoras tu podes usar esta âncora ou podes usar outra qualquer agora o bom é o ataque de pânico trata-se ou com a questão de ok deixa vir acontece eu já sei o que é já comprei é começar a ter razão sobre o processo mesmo sentido aquilo ok eu já sei que é isto já sei que é um ataque de pânico olha se não for ok já fui temos pena fiz o melhor que podia ok mas também também tens de ter consciência que é tu não vais morrer todos os dias já viste aquelas pessoas têm ataque de pânico todos os dias será que tu vais morrer todos os dias não vais atenção eu brinco com isto mas estou a brincar com coisas sérias sim 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 o problema é que quando eu disse fala simples às vezes nós complicarmos a ansiedade torna pior a questão de lidar com a ansiedade torna-nos piores por isso simplificando com coisas parvas principalmente coisas parvas é giro porque ok tenho aqui um toque pronto é agora agora é que eu vou é hoje é hoje é criar aqui parvoízes para quê? para desprogramar a seriedade que nós temos quando algo não é sério porque o ataque de pânico é uma ilusão pá é uma boa forma é uma boa forma de ver e eu calculo que tu já soubesses até porque quando tu estavas a falar comigo disseste tu já sabes como se esta parte da conversa também muito dirigida àquilo que tu já leste sobre mim leste agora neste momento não previamente porque eu já lidei com ataques de pânico e falo sobre isso cá no podcast também pá e a verdade é essa e essa por acaso essa forma de gozar digamos assim com a situação não só aceitar mas brincar para torná-la um bocadinho menos séria normalizá-la é um é um ponto que até muitos terapeutas etc às vezes não não veem e não tocam mas mas funciona sem dúvida lá está imagina o ataque de pânico tira-te a razão eu quando tu estás no ataque de pânico eu não posso dar razão porque tu não a compreendes aí respira respira o quê? porque eu estou aqui a morrer não é? ninguém vai respirar tu só tens é que aceitar é simples atenção isto é simples ataque de pânico vem respiras como é que tu vai respirar? vamos lá olha-se eu nem digo as asneiras que é para não não tu queres dizer ok anda vem até olhas para o relógio se tu quiseres criar uma âncora olhas para o relógio e dizes ok são sete e qualquer coisa sete e meia imagina que eram sete e meia sete e meia às sete e quarenta estou despachado do ataque de pânico experimento a fazer isto isto é brutal porque o cérebro o cérebro emocional tem que ser coisas muito simples tem que ser coisas que tu consigas fazer se fica muito complexo o cérebro emocional não é complexo é simples é dicotómico é sim e não gosto ou não gosto confio ou não confio é muito assim agora se eu olha vais fazer quatro passos para às vezes eu vejo quatro passos para lidar com os ataques de pânico nós em pânico só conseguimos decorar três sim sim é muito difícil essencialmente aceitar porque especialmente para o pessoal que tem traços de personalidade obsessivos é muito difícil aceitar o estar fora de controle é que tu começas logo mal quando tu dizes é muito difícil já começaste mal porque o teu inconsciente quer começar a dizer é muito difícil começaste a dizer eu consigo através destas técnicas vais mudar a programação quer dizer que tu já estás a ter o ataque de pânico entre aspas antes de o teres que já estás a dizer que é difícil isto é o teu inconsciente a dizer porque o teu programa o que é que te diz o ataque de pânico primeiro o comportamento obsessivo o que é que te acontece o comportamento obsessivo é uma linha de programação que está a falhar de controle que é eu não sinto o controle volto a fazer outra vez eu não sinto o controle volto então cria-te uma rotina e quando esta rotina fica habitual está tudo bem quando há uma quebra da rotina vai-te gerar desconforto sim pois é que te dá o ataque pois gera tu uma resposta a ataque de pânico agora tu quando dizes quando tens toda esta rotina já em ti tu não vais conseguir mudar esta obsessão não dá isto para já não dá assim tens que começar primeiro no ataque de pânico para depois ir de forma inversa chamada psicologia invertida não controlas a obsessão deixas estar quando vem o ataque de pânico em vez de dizer é difícil de fazer isto tu não dizes quando houver um ataque de pânico ok 15 minutos no máximo porque a adrenalina dura 15 minutos o efeito da adrenalina no corpo dura 15 minutos não dura mais e tu dizes ok pronto encostas-te e deixas-te estar e deixas-te ir 15 minutos espera 15 minutos se não durás os 15 minutos morrestes também não vais dar por ela não é? escusas de ir para o hospital escusas de fazer isto escusas de andar a saber se estás ao pé de hospitais se estás ao pé de uma cena qualquer que te vá reanimar que estás ao pé de de alguém que saiba reanimar-te pronto todas estas ilusões que têm pessoas de ataques de pânico sim eu tenho que ter alguém que me salve não é? porque eu vou morrer não é? então isto é tudo ilusões isto é que dizes se daqui 15 minutos não passar aqui sim eu vou ter com alguém porque isto é um problema grave também uma boa forma de ver é sim porque normalmente isto acontece eu por acaso pá já não tenho sei lá mais de dois anos acho eu mas era desagradável na altura em que eu tive maior ansiedade é uma coisa bastante chata e ainda hoje eu lido com ansiedade e tu viste isso não é? e ainda hoje tento enfrentar os meus maiores medos relativos à ansiedade que eu não sei por acaso se tu já me tiraste da pinta qual é que é o meu maior medo é falta de controle sim 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 mas em última instância sabes qual é qual é que é? porque há um há uma coisa que me atormenta mais que as outras ok deixa-me assim tu tens a questão é o futuro a questão a programação e o plano é onde tu tu programas muitas coisas não é? sim a questão de programação control 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 quando tu perdes o controle aí entras em ansiedade não te consigo dizer o que é que te faz perder o controle aí não consigo claro não é isso tu perdendo o controle entras em stress quando és em stress entra a obsessão porque vai compensar o cérebro agora há onde não te consigo dizer não te consigo dizer não claro falhar enorme sim ah sim 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 a minha questão era mais que tu sabias tipo há o medo de falhar e depois já há um medo ainda maior que esse que é o último que a maior parte das pessoas também não vive a pensar nisso mas que se calhar é das coisas que eu desde pequeno que me faziam mais acordar à noite e lá está está tudo relacionado com a falta de controle que é a morte e o desconhecido tu não teres resposta às coisas é a pior coisa que podes fazer sim sim bem então passando aqui desta parte pá que foi muito boa e eu acho que o pessoal também que nos ouve ouve muito por causa das questões relativas à saúde mental eu acho que esta é uma forma muito boa de olhar para a questão dos ataques de pânico aquilo que eu queria só aqui um alerta força estas técnicas não funcionam para todas as pessoas aquilo que eu digo é é uma forma diferente de abordar os ataques de pânico porque há ataques de pânico que já são mais graves onde tem que ter um acompanhamento mais terapêutico mas aquelas pessoas que estão que têm o início de um ataque de pânico são mais ansiosas ok podem abordar de uma forma mais tranquila e aceitar atenção aceitar é o primeiro passo para lidar com o ataque de pânico sim agora ter atenção que isto não serve para todas as pessoas cada caso é um caso agora aceitar para quem já teve ataques de pânico quem sabe o que é o ataque de pânico em vez de irem correr para o hospital a dizer que vão morrer e depois chegam ao hospital para o ataque de pânico já sabes disso sim sim sinto mal agora atenção isto pode ser mesmo um problema atenção temos que ver e ter a noção do que é que nós estamos a fazer agora quem já sabe que tem ataques de pânico ok coronómetro 10 minutos se daqui a 10 minutos não passar pá aí é que é mais desafiante sim eu parto logo do princípio que qualquer pessoa que tenha um ataque de pânico já está num estado em que deveria procurar algum tipo de ajuda terapêutica mas na ajuda terapêutica por eu já ter feito várias coisas ter testado várias coisas e tenho episódios sobre isso eu sei que há pessoas que não vão dizer que tens que aceitar por exemplo e que para para mim para já é um grande desafio aceitar coisas que estão fora do meu controle mas há pessoas que vão dizer está tudo bem não sei o que vamos falar sobre isto aquilo podes ser medicado etc não há a questão de olha tens é que mudar o chip não é tipo é aceitar tipo independentemente às vezes as pessoas têm que levar um choque contra uma parede de pá se morreres morrestes tipo é o que é tu não podes fazer nada disso podes morrer ok vais morrer mas será imagina tu tens um ataque de pânico hoje tens amanhã e tens depois da manhã foi que estiveste a morrer aos 3 dias sim é verdade é tu próprio andas a morrer aos poucos andas a morrer aos poucos é o que eu pensava é o que eu pensava é mas isto depois criam-se ilusões claro que é sempre bom ter um acompanhamento agora estar a lutar contra o ataque de pânico é a pior coisa que podes fazer nunca lutes aceita porque quanto mais lutares mais forte vai ser o ataque de pânico sim aceita porque o lutar faz-te libertar adrenalina então tens cortisol adrenalina sobre adrenalina logo o impacto é e quanto mais racionalizares a questão mais atrito vais criar dentro de ti mais ansiedade e pronto e lá está às vezes a ignorância é uma benção nesse sentido e em muitos falar nisso da ignorância ser uma benção para ti dado que tu tens uma sensibilidade muito maior na leitura das pessoas portanto não tens ignorância nenhuma no caso também te afeta muito mais aquilo que tu lês dos outros tipo sentires que as pessoas te tentam manipular que te estão a mentir etc já me afetam mais no início até verbalizava epá não faças isso ou não mentes agora já me e o que é que faço vou-me libertando das pessoas sem que as pessoas se apercebam imagina uma parceria sei que aquela pessoa está a me manipular eu não vou dizer olha estás a me manipular o que é que eu digo olha agora não tenho tempo agora não posso ou tenho outro projeto mais importante já não partilho esta emoção já não me afeta tanto porque eu sou humano também tenho emoções claro que eu gostava de ter uma parceria boa com aquela pessoa não gosto de pessoas que manipulam não mas pronto gera a emoção o que é que nós temos 15 minutos 15 minutos de alegria 15 minutos de tristeza isto é uma programação que eu tenho para mim e para as pessoas com quem eu trabalho que é quando estás feliz pá festeja durante 15 minutos e volta ao mundo normal por causa do ego ok quando estás triste estás em dor 15 minutos de dor e depois volta à vida normal chora durante 15 minutos baba e ranho opá grita faz o que quiseres mas depois volta ao estado normal não transformar a dor em sofrimento e não transformar a felicidade em ego porque a felicidade em ego vai te tornar estúpido porque tu pensas que és o maior ganhaste tudo e ficas desatento quando transformas a dor em sofrimento que é a dor dói 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 muitos dias com esta dor vai doer cada vez mais e é sofrimento por isso é tristeza 15 minutos alegrias 15 minutos e vais habituando o teu cérebro a rir desta forma tens alguma formação em PNL? sim ok eu não tenho nenhuma mas parece-me que isto pode ter alguma ligação também à forma como tu falaste de reprogramação do cérebro e do aceitar etc a própria programação neurolinguística vem da terapia Milton Erikson não é? agora tem bases não foi o Milton Erikson que criou a PNL a Programação Neurolinguística mas muita da informação da Programação Neurolinguística vem do quê? da Psicologia e da Matemática porque quem cria o PNL é o Matemático e o Psicólogo não é? e depois criaram o quê? como reprogramar o cérebro isto também através do quê? através de outras ciências seja Psicologia seja linguagem persuasiva linguagem hipnótica linguagem conversacional ok tem tudo isto porque tu vais programar as pessoas através das palavras e dos gestos dos toques sim dos elementos do rapor claro que para tu decifrar as pessoas tens de saber disto tudo então também sem te querer roubar mais tempo passando aqui se calhar ao elefante da sala e aquilo que as pessoas têm mais curiosidade em ouvir como é que eu posso detetar mentiras que tipo sinais nós já falámos sobre alguns como é óbvio e já falaste sobre muitos mas entrando aqui também na questão das relações etc que já lá vamos que eu estava a falar mesmo só um bocadinho de dicas práticas para nos relacionarmos melhor etc a mentira como é que nós podemos detectá-la de melhor forma ora eu costumo dizer que é a verdade é simples a verdade é muito simples quando falas a verdade é simples não complicas e há uma há uma técnica que eu aprendi não vi eu criei porque tudo o que eu que eu falo aprendo e chama-se resposta não resposta ok o sim ou não verdadeiros saem logo na resposta que é está tudo bem sim está tudo bem não está tudo bem hoje está um dia espetacular o que é que aconteceu aqui primeiro sinal para detectar mentira nem aparece o sim nem o não nem o não quando eu respondo à pergunta eu respondo o que é o dia está fantástico o que é que tu me perguntaste está tudo bem quer dizer que a resposta não resposta é não aparece nem sim nem não e responde a uma coisa completamente ao lado sim mas aí desculpa só uma parte há pessoas eu por exemplo eu conheço pessoas que têm como modus operandi não é esta a palavra mas tu percebes responder assim uma sempre uma resposta que nem é sim nem é não alongam-se e andam ali à volta das coisas porque não gostam de falar o que é que elas estão a esconder estão sempre a esconder porque como falam assim de tudo a minha questão é se estão sempre a esconder alguma coisa se perguntar está tudo bem e a pessoa disser sim e depois blá 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 é uma coisa agora se a pessoa não responde à tua pergunta e está blá 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 aqui é que é indicador porque tu só vês o sim ou o não e depois a pessoa começa ali a divagar e blá aí não há problema nenhum agora a ausência do sim ou do não é que é o indicador porque normalmente as pessoas que mentem não assumem a mentira é o que se chama dissociação o nosso inconsciente como não gosta de mentir dissocia-se e então cria o quê? cria respostas não respostas que é por exemplo o silêncio tu gostas de mim se tu gostas de mim tens necessidade de pensar não tens porque é um processo cognitivo numa resposta que é simples ok ou então aqueles os enchimentos que é gostas de mim em entrevistas de trabalho eu faço entrevista faço consultoria para entrevistas de trabalho de quadros superiores imagina como é que era a relação com a sua equipa era boa era boa a relação da sua equipa e a pessoa se ela tem que pensar é porque há aqui algum problema porque se era boa o que é que a pessoa dizia logo sim era boa agora se a pessoa ou então se eu perguntar bateste em alguém e a pessoa claro que bateu porque não bateu já se sabe que não bateu já se sabe que não bateu não é se tens de pensar então olha como é que correu o teu trabalho anterior tinhas desafios não estou para o trabalho anterior a pessoa está à procura na memória porque recorda qualquer coisa claro e estas são as formas mais fáceis de detectar a mentira que é a chamada resposta não resposta há muitas variáveis disto há muitas variáveis disto agora esta é a mais simples ok ok estou a perceber eu perguntei isto mais porque eu pensei que também por exemplo se for uma pessoa muito insegura e que tiver muita dificuldade em se expor quando alguém pergunta uma questão mais relativamente a essa pessoa ou o íntimo dela pode não ser uma pergunta para mentira atenção pode ser uma pergunta para de como é que tu te sentes como é que tu te sentes relativamente a isto ou como é que foi a tua infância qualquer coisa assim e a pessoa nunca responde direto então é porque há algum stress mesmo que tu disseste se a pessoa já é mais insegura se a pessoa já é mais isto ela não se quer expor imagina aqui a questão é se ela diz como é que correu a tua infância e ela começa a pensar muito e começa por exemplo a pressionar os lábios e fecha o punho e ela diz depois há que correu bem claro é primeiro tens a resposta não resposta que é não há uma resposta direta porque se correu bem se eu tiveste uma infância feliz o que é que tu dizes a minha foi feliz sim a verdade é simples agora se tens tempo para pensar se fechas os lábios que é tensão fechas o punho que é tensão e dizes correu tudo bem há incongruências sim no máximo dás uma resposta não muito certa foi feliz e levantas os ombros a tensão da mentira é muito a questão do equilíbrio entre o verbal não verbal e comportamentos padronizados por isso não há nenhum sinal que diga ok isto é mentira não há nenhum há é todo este conjunto de análise padrão por exemplo uma pessoa que mexe muito os braços está a mentir ah não é uma pessoa emocional agora imagina se eu mexo muito os braços e tu perguntas então como é que era no teu trabalho anterior pá era espetacular sim foge ao comportamento padrão foge ao comportamento padrão quer dizer o emocional tem que mexer os braços quando está feliz porque se não mexer alguma coisa está mal então e para ti em linguagem não verbal o que é que é o amor? não verbalmente é proximidade duração frequência e intensidade ok traduz-nos a duração proximidade vou traduzir a fórmula toda que é quando eu amo quero estar próximo da pessoa sim quando eu amo quero estar muito tempo com a pessoa quando eu amo quero estar muitas vezes com a pessoa quando eu amo vou partilhar intensidade emocional muito com a pessoa seja carnal seja emocional seja espiritual eu partilho quanto maiores ou quanto maiores forem os níveis destas quatro variáveis maior é o amor quando uma destas variáveis baixar começa a faltar o amor e normalmente começa sempre a faltar na proximidade ok por acaso uma coisa que eu gosto muito de te ver a fazer é tu avaliares casais as fotos dos casais o que é que significam eu vou aqui meter só rapidamente tu vais ver que é proximidade sim eu calculo que nestes que eu trouxe aqui eu nem tenho nada que seja que demonstre que eles não estão apaixonados ou o que seja por exemplo pegamos aqui no nosso capitão e vemos aqui o nosso capitão com a Georgina o que é que tu identificas deles os dois estás a ver olha por exemplo a proximidade está na parte do corpo normalmente quando nós estamos com alguém que gostamos os pés e a anca aproximam a cabeça pode estar próxima ou não nos abraços mentirosos nós aproximamos a cabeça e afastamos a anca e os pés não controlamos nem a anca nem o pé disfarçamos é com a cabeça neste caso se reparares a parte da anca está muito próxima a parte dos pés nós não conseguimos ver e o cristiano até envolve a mão para quê? para a trazer para perto dele e ela até encosta a mão na barriga dele também com o próximo e se reparares ela coloca a mão em cima do ombro do cristiano isto já é proteção quer dizer que o alfa o alfa da relação não é o cristiano apesar de ele querer mostrar isso porque ele agarra-lhe a mão claro a alfa da relação é a Georgina também é muito engraçado este jogo de toques eu não vou explorar isso aqui contigo eu sugiro ao pessoal que vá ver a tua conversa com o Unas por exemplo em que falas muito do Macron é muito bom nisso o Macron é um excelente exemplo de jogos de poder com as mãos não é o último toque é o que ganha que é para mostrar a dominância mas eu aqui nos casais eu acho essencialmente engraçado este gesto o que é que significa este tipo de abraço este gesto é o que nós chamamos de gola isto revela pessoas ciumentas ou pessoas possessivas quer dizer que nós lá está agarramos o pescoço porque o pescoço é a zona vulnerável e como é que tu agarras o pescoço é sinal de controle quer dizer que não tem que ser mau não tem que ser bem há casais que estão bem assim há casais que estão bem com pessoas ciumentas há pessoas que não são pessoas mais possíveis há pessoas que gostam mais de controle e fazem isto agora a intensidade elevada deste comportamento é que destrói relações por isso este casal este comportamento de gola pode ser feito tanto pelo homem como pela mulher é sinal de pessoas mais possessivas mais decisivas é o que é sim sim nem é certo nem é errado é a escolha é a escolha de cada um eu aqui eu peguei neste porque eu acho daquilo que eu também já já fui aprendendo um bocadinho esta mão significa orgulho ou não e repara outra vez na anca as partes genitais aproximam-se o próprio David também dá a volta como trazer e puxar e ela quando coloca a mão no peito não é para afastar é sinal de orgulho quando as mulheres colocam a mão no peito do homem é sinal de orgulho porquê? porque colocar a mão em cima é sinal de pertença ela o que é que está a dizer este homem é meu está ocupado por isso é que elas colocam a mão no peito porque o peito é onde estão os nossos órgãos vitais quer dizer este aqui é meu por isso quem é a dona dele sou eu claro claro eu acho isto é o conjunto não é só a mão no peito é a parte dos pés que não víamos ali é a parte da anca próxima é o sorriso verdadeiro que eles estavam a ter os dois é a direção do umbigo e depois é a questão da mão no peito e o agarrar porque o sorriso e é uma coisa também engraçada que eu também fui tirando o sorriso não se vê na boca não é? exato é nos olhos porque quando as pessoas riem nós temos aqui uns músculos que são orbiculares óculos e só são ativos quando nós estamos mesmo felizes porque aqui estes músculos aqui são ativos pelo nosso córtex motor quer dizer que nós podemos controlar como tu mexes a mão como mexes a perna tu consegues controlar estes aqui não e quando estamos mesmo felizes ativa estes músculos então cria o que? esta pressão aqui por debaixo dos olhos e os pés de galinha aqui é que é um sorriso verdadeiro por isso é que quando tu olhas para uma fotografia se reparas que a pessoa tem os pés de galinha e pressão aqui por debaixo aí notas que é um sorriso verdadeiro e as pessoas que têm os pés de galinha mais acentuados também normalmente são pessoas mais sociáveis não é? exatamente eu acho curioso porque aí é difícil para mim tirar essa conclusão é das rugas na testa as rugas acentuadas serem sinal de teimosia porque quando tu estás em opinião forte e has de reparar quando tu estás em opinião forte tendes a contrair isto aqui esta zona porquê? porque quando tu ativas alguém quando tu desafias alguém o que é que te faz logo? entras em modo de combate e a parte dos olhos faz com que faz com que tu para veres faz isto isto é uma forma de combate de desafio e estou a fazer isto porque é que nós fazemos isto? porque quando tu baixas ligeiramente o queixo a visão periférica aumenta ok por isso é que os militares das forças armadas como é que andam? se separar eles não andam assim depois tu perdes visão abrangente não é? a visão abrangente então eles andam assim com a cabeça baixa porquê? porque tu vês muito melhor assim para os lados do que vês assim aumenta-te em não sei se são 20 ou 25 graus a visão ok boa então aqui só para fechar esta parte da questão das relações duas questões primeira como é que nós isto agora para quem não namora etc como é que nós poderíamos tentar conquistar alguém ao mostrar o interesse da melhor forma e como é que nós percebemos se a outra pessoa tem interesse em nós sim há muitos sinais que podem acontecer não há um padrão para todas as pessoas primeiro saber apreciar a pessoa saber o que ela quer e dar-lhe aquilo que ela quer a situação acontece desta forma que é eu não posso lá ir armado é interessante eu sou o bonito eu sou a bonita eu sou a última bolacha do pacote qualquer coisa assim isto nunca funciona a questão é transmitir elogios todos nós gostamos de ser amados é ter esta mentalidade chegar a elogiar não é que eu piropo não é? há formas de elogiar sim diferentes há formas de fazer as coisas diferentes é elogiar depois de saber qual é o interesse dessa pessoa em vez de falar dos teus interesses fala sobre os interesses dela ou dele a pessoa gosta de Netflix vamos falar de Netflix não vais falar de política ou senão o que acontece? quebra tu começas a dar primeiro uma dica que tu podes fazer de dar primeiro é se tu vais almoçar por exemplo com uma miúda tu se deres gorjeta és percebido como o mais atraente interessante porquê? porque aquele sistema evolutivo quem é que vai ser o escolhido? aquele que é mais abundante quando tu dás gorjeta és percebido como o mais abundante logo és percebido como o melhor parceiro essa não sabia essa não sabia nem me lembro de ler nem de ver essa é uma boa dica ah pois o que é que então já que pegaste nele o que é que o novo é diferente do antigo o que é que nos traz mais? o novo lê-nos é a essência e lê-nos sinais mais específicos e mais fáceis de ler no dia a dia interpretar os sinais de forma mais possível em vez de ser tão generalista perceber no liderança que sinais é que se apresentam na liderança o que é que prejudica a minha liderança é um sinal depois detectar manipuladores que tipos de manipuladores é que existem através dos sinais cifrar as mãos que nós estamos constantemente a olhar para as mãos quer dizer que tu com este livro vais conseguir decifrar as pessoas só olhar para as mãos o que é fantástico perceberes como detectar o feitiço das pessoas como é que quais são os medos como é que elas reagem a estresse como é que elas decidem só através do feitiço consegues perceber o que é que elas valorizam se são inteligentes se querem poder se querem queixinhas perceber aquilo que eu te fiz há bocado através desse livro perceber quais são as técnicas que as forças governamentais tanto o FBI como a CIA como a AMASAD como o KGB utilizam para criar profiles de pessoas como é que podemos ler as pistas de uma forma sistematizada que erros é que nós costumamos ter quando lemos pessoas este livro é tem uma abrangência brutal sobre todos os aspectos do comportamento humano como é que tu podes influenciar alguém na sedução como podes fazer com que a pessoa goste de ti sem ela perceber que tu estás a impingir que ela gosta de ti sim como é que tu podes falar com a pessoa como é que podes saber mais sobre ela do que ela sabe sobre ti é muito 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 completo pá eu por acaso eu estou a pensar como é que pode ser mais do que do que o resto do que o livro anterior pá porque o livro fala imensas coisas um desafio brutal e eu compreendo o que tu dizes porque quando eu começo a escrever este eu digo assim fogo agora o que é que eu vou dizer mais o que é que eu faço vou à procura de mais conhecimento porque eu estou constantemente a formar-me constantemente seja aqui seja ali estou sempre a formar-me e estou a dizer ok vou-me formar com Navy Seals líderes dos marinos americanos deixa-me ver o que é que eu aprendo com eles deixa-me ir aqui pessoal que foi da KGB ou religião como pessoas da KGB como é que é FBI o que é que eles fazem o profile do BAO como é que ele faz tive que saber disto tudo para colocar neste livro ok mas é não diz diz não porque é muito desafiante ultrapassar o primeiro sim até porque ele já é bastante prático mas eu acho que estou a perceber mais ou menos o que é que estás a dizer por exemplo na parte do líder tu falas muito no livro antigo isto só para tocar aqui numa outra parte também em que uma pessoa que tem posições ou formas de se expressar mais aberta depois tens aquelas coisas de nas palestras entrar pela esquerda etc mostrar a palma da mão para se tornar mais amigável a forma como fala etc e tu se calhar neste livro estou eu a dizer corrige-me é mais do tipo segue este tipo de passos olha a detalhes mais minuciosos coisas que o líder faz ali no dia a dia uma coisa ainda mais prática do que simplesmente saberes os traços gerais de um líder é como pôr em prática os traços gerais do líder é mais ou menos isso? não entrar em comportamento humano não te queixes se te queixas muito perdes liderança não é só o mundo não verbal entras na parte mesmo do cérebro comportamental ok é uma pessoa que se queixa muito e depois diz que não é líder eu chego ao ponto de falar da testosterona perceber que há pessoas que não querem ser líderes que têm a ver com a testosterona falam de oxitocina a hormona responsável pela ligação como é que nós podemos gerar mais oxitocina no outro sem que ele se aperceba para ele gostar mais de nós que é o que eu chamo bioinfluência quer dizer que moldar as formas de produção de hormonas das pessoas só pelo aquilo que tu fazes perceberes até tenho acho que entre 40 a 50 comportamentos que são padrão nas pessoas saber que elas automaticamente já fazem aquilo e nem se percebem no fundo desafiar o que é o normal aí tu dizes isto é normal não isto é um padrão de comportamento humano onde as pessoas caem não como seguir o grupo por exemplo as pessoas são programadas para seguir os grupos por isso é que as pessoas compraram papel higiênico no início da pandemia não sabem porquê porquê porque é a questão do ser ser o rebanho o livro tem todo eu acho que para explicar de uma forma simples é o aprofundar do número um do livro número um é chegar à essência da pessoa não é os sintomas é identificar porque é que a pessoa faz o que faz ok ok estou a perceber mesmo à essência da pessoa chegares lá qual é o amor principal daquela pessoa porque é que ela faz o que faz ir mais ao micro à parte micro da pessoa seres muito mais eficaz e muito mais sistematizado em vez de ir a entrevistas de trabalho como no primeiro ir a relação de filhos falar em público o que é que eu faço queres ser líder estes são os comportamentos que tu tens que evitar que te estão a prejudicar e estes comportamentos que tu tens que ter não é só não verbal mas é a nível de atitude a nível de ações por exemplo o dar gorjeta dá-te liderança tu vais fazer um negócio tu deixas que o outro pague tu perdes porque quem paga é percebido como líder que é o abundante ok por exemplo tu olhares quando tu vais falar com alguém tens um amigo teu um amigo não uma pessoa que tu acabaste de conhecer que vai trabalhar para a tua empresa e vão os dois almoçar e a pessoa está no restaurante e diz foda fogo como sou do norte às vezes acabam-me estas coisas não aqui é tranquilo aquilo me preocupes fogo aquele gajo é um palhaço do caralho nunca mais traz a comida é um urso então pá não sei o que mais e depois para ti ah olha eu sou uma pessoa simpática tu olhas para os comportamentos ok diz-me como é que tratas as pessoas de quem não precisas e eu digo-te como é que tu és como é que tu és é no fundo é dar-te esta realidade de coisas simples e observáveis onde tu podes cifrar as pessoas ok e onde é que eu posso comprar o livro eu e qualquer pessoa que estiver a ver Mark Bertrand Hipermercados Luke em todas as plataformas onde vendem livros em Portugal podes encontrar eu vou deixar também os links do teu livro vou deixar os teus links e o link do teu site cifrar pessoas que eu também acho que passei por ele rapidamente mas não não aprofundámos eu aqui eu queria só pedir-te para falar de um último ponto porque para mim lá está experiência pessoal eu li o livro eu ouvi as tuas coisas e pensei fixe, interessante e não sei o quê mas houve um tópico em especial que me deixou mesmo a pensar porque eu acho que desbloqueou aqui um bocadinho dentro de mim a forma como eu olho para a relação com os meus pais que é a linguagem não verbal na relação pai-filho por exemplo tu falares de quem é que se senta virado para a porta quando é que o filho começa a meter o braço por cima do pai a mostrar o domínio quem é que controla o comando as pessoas os filhos ou os pais deixarem os filhos ganhar mais vezes do que o que devem nos desafios que lhes impõem e depois eu começo a perceber será que foi isso que inconscientemente a mim me fez tornar-me uma pessoa sei lá mais arrogante com os meus pais ou o que seja olha é giro que tu tu caes nesse assunto porque uma das regras da natureza humana que eu coloco aqui é esta regras que são criadas na nossa infância pelos nossos pais de forma inconsciente esta dúvida dúvida pronto não é dúvida mas esta esta conversa que nós estamos a ter acerca dos pais a maior parte das nossas regras de adulto são criadas quando éramos crianças e eu num livro exploro isso quer dizer que tu és o que és de acordo às regras que tu criaste para ter amor da pessoa que era o teu progenitor favorito não era de quem gostas mais era de quem crias mais o amor porque tu de criança crias regras porque nós dos 0 aos 7 estamos programáveis até aos 12 14 criamos personalidade mas aos 7 não somos esponjas e a questão as pessoas não nascem assim a pessoa não nasce arrogante a pessoa não nasce má a pessoa não nasce boa não nasce perfeccionista nem nasce ansiosa elas não nascem elas aprendem e as regras que elas têm são criadas porquê? pela relação que têm com os progenitores de quem querem mais amor ao reconhecimento e eu no livro exploro isto é no fundo é satisfazer essas dúvidas que as pessoas têm para se compreender melhor para elas e compreender a pessoa que está ao lado porque a pessoa que é agressiva em vez de eu dizer a pessoa é agressiva não, deixa-me compreender porque é que a pessoa é agressiva e eu aqui vou querer comunicar com ela em vez de a negar logo eu vou comunicar com ela e muitas vezes tem a ver com dor e dor que às vezes é a falta de reconhecimento do pai ou da mãe a mãe que era demasiado exigente e o pai não valorizava tanto a questão de ter nascido só com o progenitor o outro progenitor trabalhou muito tudo isto tem impacto nas nossas regras como adultos até a forma como tu lideras a tua vida por exemplo se tu tiveres um pai muito autoritário uma mãe muito autoritária onde tu dizias um exemplo simples tu dizias assim ah eu tenho uma opinião eu te calou porque aqui tu não mandas nada te calou porque tu não mandas nada de adulto o que é que tu percebes não de adulto não de criança o que é que tu percebes eu se quiser que os meus pais gostem de mim o que é que eu tenho que fazer calar-me quando vou para adulto que eu quero um reconhecimento do meu chefe o que é que eu vou fazer calar-me sim por isso é que há pessoas que não me dão opinião então qual que tu não disseste aquilo deixaste estar quieto não disseste nada não ah és burro não é a regra que ela tem tal como as pessoas agressivas é a mesma coisa imagina tu chegasses a casa um dia tu queres que o teu pai te admire chega na casa e diz opá o Luís deu-me um murro e o teu pai diz assim então o que é que fizeste ah não fiz nada não fizeste nada porquê para dar-me-lhe outro de adulto se eu tiver um conflito o que é que eu vou fazer vou fazer isto porque já está programado o tal programa é criado de 0 ao 7 nós depois podemos alterá-lo ao longo do tempo mas para isso temos de ter consciência mas temos de ter consciência sempre ok eu tenho esta regra porque foi-me criada sem ter a perceção que foi criada é eu acho essa parte do livro do que eu li não é ainda não esse vou de seguida mais fantástica ainda porque não é só uma questão de decifrar as outras pessoas é decifrar a ti próprio porque tu começas a perceber ok eu estou a decifrar a relação de pai e filho mas como é que foi na minha relação de pai e filho pai seja pai seja mãe o que seja acontecia isto acontecia aquilo então isto significa que os putos se vão tornar mais dominantes com o maior ego etc então quer dizer que eu também fiquei e começa a haver aqui uma autoexploração pá eu achei mesmo curiosa e eu sou um gajo que já pensa muito e raciocina demasiadas coisas faz muita introspeção mas nunca tinha feito por aquele lado quando há alguma coisa que me surpreende eu por sinal tenho que dar os parabéns e dou-te os parabéns por isso porque sei lá eu faço psicoterapia faço várias terapias porque gosto interesse-me componente humana psicologia etc gosto de explorar e com este livro houve esta parte essencialmente nesse tema que eu não estava nada à espera não estava não estava mesmo até a tua parte do controle e aqui não quero entrar em terapia nem psicoterapia a tua parte do controle foi desenvolvida dos 0 aos 7 mas depois podemos falar em off e eu explico porque é que tu tens este comportamento obsessivo ok boa não é fácil mas é simples então Alexandre para terminar se pudesses deixar só um conselho uma sugestão uma dica para além de comprarem o teu livro que isso agora é obrigatório a qualquer pessoa o que é que seria? ser o interessado não sejas o interessante foca-te mais nas necessidades do outro foca-te em que o outro seja melhor que tu contribuas para o outro e isto é que te vai tornar interessante não é tu estás a mostrar-te interessante que a pessoa te vai tornar interessante a melhor vida é quando tu olhas para a tua parceira e dizes assim olha deixa-me saber quais são as tuas dores deixa-me saber quais são os teus objetivos deixa-me saber o que é que tu gostas o que é que eu posso fazer para te ajudar não é ter relações de eu não tenho tu não me dás amor tu não me dás as coisas tu não me dás nada como não me dás eu também não dou a ninguém no fundo é a tradução de ser o interessado não seja o interessante boa é uma sugestão é uma sugestão que nunca tinha ouvido e acho um bom conselho sinceramente acho um bom conselho e tu certamente sabrás se eu estou a dizer sinceramente e ser sincero ou não nós para terminar costumamos ter aqui uma brincadeira costumamos acabar com uma sugestão vínica já fizemos um bocado de alteração porque há pessoal que não gosta de vinho há pessoal que não bebe de forma alguma olha eu não bebo não bebes? eu não bebo pronto não tem mal nós aquilo que pedimos é uma sugestão tua para acompanhar uma boa conversa à mesa que é o título do podcast espera aí agora Paco algo para beber? não não precisa ser para beber por exemplo já tivemos quem aconselhasse uma música acho que foi o João Vilares o Fado Falado que é a música o Fado Falado entra num num outro scope assim eu sincero é mesmo amor amor é uma excelente sugestão que cai bem com qualquer coisa uma conversa em amor é sempre produtiva uma conversa em medo é uma má conversa quer dizer quando eu tenho amor por a pessoa que está à minha frente quando sou interessado eu acho que é o ingrediente mais importante de uma conversa se vier um vinho se vier a água se vier música só vai exponenciar toda esta conversa por isso o melhor ingrediente para acompanhar uma boa conversa é o mesmo amor boa Alexandre muito obrigado por tudo obrigado eu pá eu já estou com uma unas sem querer repetir aquilo que ele disse mas quem me der a trazer-te cá todas as semanas e falar contigo é sério? boa 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 então pronto já sabem vamos ter que acompanhar de perto esse episódio agora vamos comprar o livro e vamos continuar a seguir-te como é óbvio e pá muito obrigado mesmo e desejo-te o melhor obrigado e sejam felizes eu já sei